Após o primeiro ministro britânico falecer, todos os líderes mundiais comparecem ao seu funeral. Só que no meio de tudo isso, um grande ataque acontece, finalizando vários desses líderes. E agora, um agente secreto precisa manter o presidente dos Estados Unidos seguro a qualquer custo. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no resumindo filmes iremos acompanhar Invasão a Londres, um filme de ação lançado em 2016. Então partiu se inscrever e deixar o like, e agora bora pro vídeo. Começamos na província de Punjab, no Paquistão, onde aconteceria a festa de casamento da filha de um grande terrorista chamado Amir Barkawi. Nessa comemoração, os filhos do criminoso acabam todos reunidos, assim que o Kamran, o filho mais velho, chega e revela que tinha se livrado de um general que estava espionando seus negócios. E o Amir demonstra ser bastante sádico, ao dizer que o filho tinha que se livrar da família do sujeito também. Os dois homens ainda falam sobre os oficiais da inteligência paquistanesa serem bastante corruptos, e estarem todos do lado deles, sempre limpando sua sujeira. Aí os terroristas encerram o assunto, e vão para a comemoração. Só que o informante do MI6, o Serviço de Inteligência Estrangeiro Britânico, avisa pelo celular que o chefão estava ali, fazendo um drone dos Estados Unidos jogar uma bomba no local, causando uma grande explosão. Dois anos depois, o agente Mike Bannon está fazendo um cooper ao lado do Benjamin Asher, o presidente dos Estados Unidos, pois agora o Mike tinha sido readmitido no cargo de chefe de segurança do político, e o presidente brinca falando que o agente parecia ser feito de aço, pois sempre ganhava dele na corrida. Em seguida, o Asher pergunta qual vai ser o nome do filho do Mike, e ele responde que se fosse menino, eles dariam o nome de Benjamin, o que deixa o presidente empolgado, mas logo ele diz que aquilo era uma piada. Mais tarde, o agente chega em casa, e ele é recepcionado por sua esposa Leah, com seu barrigão de grávida, e ela reclama que o Mike encheu o quarto do bebê de câmeras, sendo que eles precisavam de apenas uma. Então, o cara tenta se justificar, falando que aquele monte de câmeras foram os presentes da sua equipe, mas Leah apenas ri, e sai para buscar algumas amostras de tinta, para escolherem a cor do quarto juntos. E aí o Mike fica refletindo se deveria pedir demissão do serviço secreto, agora que seria pai, por conta do seu trabalho ser muito perigoso. E aí ele começa a escrever um e-mail, com seu pedido de desligamento, mas o cara para antes de terminar. Na Casa Branca, o presidente Asher recebe um telefonema com a triste notícia de que James Wilson, o primeiro ministro do Reino Unido, havia falecido enquanto dormia na sua cama, e que possivelmente tinha sido um infarto, após as complicações de uma cirurgia no joelho. Ao mesmo tempo em que Mike vê um repórter na TV anunciando o falecimento do político, e falando que uma autópsia será realizada dentro de 48 horas, para determinar a real causa da morte. E isso deixa o Mike extremamente preocupado, pois o presidente dos Estados Unidos, teria que ir até Londres para o funeral do primeiro ministro. Então, as forças de segurança de vários países se reúnem para iniciarem os preparativos para o tal evento, e os principais líderes mundiais confirmam presença no funeral, menos o líder russo. De volta à Casa Branca, a diretora do serviço secreto, Lime Jacobs, e o Mike, expressam as suas preocupações por terem que organizar uma viagem assim às pressas. Mas o Asher se mostra irredutível por conta do primeiro ministro ser o seu aliado mais antigo. Então, o Mike fala que daria a conta do serviço, e depois ele sai. Do lado de fora, o agente topa com o Alan Trumbull, que tinha assumido o cargo de vice-presidente. E o Alan conta ao chefe de segurança sobre as suas férias na Ilha Jekyll, e sobre o fato de não ter pescado nada. E pessoal, prestem bastante atenção nessa informação, porque ela vai ser importante lá na frente. Em casa, o Mike se despede da esposa grávida e da sogra, que ficaria cuidando da mulher enquanto ele iria para o Reino Unido pelos próximos três dias. Já a bordo do Força Aérea 1, o Mike e a Lime estão repassando os procedimentos, quando a diretora revela que resolveu aceitar o pedido dele para ser a madrinha do seu bebê. E o cara brinca que Lime só demorou duas semanas para responder, e ela se justifica falando que aquela era uma grande responsabilidade. Na manhã seguinte, Kevin Hazard, o chefe da Scotland Yard, chega até a sede da central de comando da instituição, preparado para receber várias autoridades mundiais. De volta ao Força Aérea 1, o avião aterriza de surpresa no aeroporto de Stuttgart, pois Mike achou prudente adiantar a sua chegada e pegar todos de surpresa, inclusive John Lancaster, o chefe do MI5. E vocês sabem qual a diferença entre o MI5 e o MI6? Muita gente não sabe, mas as duas são agências de inteligência britânicas distintas. O MI5 também é conhecida como Security Servers, que é serviço de segurança em português, e é responsável por proteger o Reino Unido contra ameaças internas à segurança nacional, como terrorismo e espionagem, não tendo autoridade para operar no exterior, sendo as suas operações focadas exclusivamente dentro do Reino Unido. Já a MI6, também conhecida como Security Intelligence Service, ou Serviço de Inteligência Secreta, é responsável pela coleta de informações no exterior. A MI6 opera globalmente, realizando operações de inteligência, coletando informações de fontes estrangeiras e conduzindo operações secretas. E a sua principal função é fornecer inteligência estratégica ao governo britânico, sobre questões internacionais, como ameaças à segurança nacional, atividades de governos estrangeiros e sobre grupos terroristas internacionais. Mas continuando, vemos que a segurança por toda Londres tinha sido bastante reforçada, com caças da Força Aérea Real e helicópteros patrulhando os céus. Até mesmo tinham olheiros no topo dos prédios e detectores de bombas para todos os lados. E a essa altura, muitos líderes mundiais já estavam por ali, como a chanceler alemã, o primeiro-ministro canadense, o primeiro-ministro japonês, o primeiro-ministro italiano e o presidente francês. E todos eles estavam com as suas respectivas equipes de segurança. Só que do nada, vários ataques terroristas explodem pela cidade, com diversos vilões infiltrados entre os policiais, visando finalizar todas essas autoridades importantes. E no meio dessa confusão, os terroristas vão atrás de Asher, mas o Mike é o filho do Chuck Norris, e por isso ele consegue fugir com o presidente de uma SUV. Já os outros líderes mundiais não têm um rambo na sua equipe de segurança, e digamos que eles não tiveram muitas chances, pois a maioria acabou sendo explodida, como esse que teve seu iate atacado por um barco kamikaze, e esse que ficou preso em uma ponte enquanto ela foi explodida também. Com isso, o foco dos terroristas passa a ser pegar o presidente americano, e o SUV começa a ser perseguido por diversas motos, inclusive uma pilotada pelo Cam Run, que tinha sobrevivido ao ataque de dois anos atrás. E aí, mesmo após o motorista da SUV ir de base, o Mike mostra de novo o motivo de ser o guarda-costas do presidente, ao finalizar os perseguidores e despistar todos eles chegando aos helicópteros que os levariam de volta à Força Aérea 1. Enquanto isso, em Sanaa, uma cidade de Dulemen, vemos que assim como Cam Run, o Amir também tinha sobrevivido à explosão, e passou a usar uma bengala para se mover. E ele logo entra em contato com o Sultan, um dos seus filhos que tinha perdido as pernas no ataque de dois anos atrás, para saber como iam as coisas em Londres, descobrindo que a operação saiu melhor do que o esperado, por isso eles dão início à segunda fase do plano. Nesse estágio, o sultão usa seus conhecimentos de hacker para derrubar todas as fontes de energia de Londres, deixando a cidade inteira na escuridão. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a Leah vê na televisão sobre a situação da Inglaterra, ficando preocupada e tentando entrar em contato com o Mike, mas ela não tem sucesso. Já na Casa Branca, o Alan e os demais debatem a crise, descobrindo que todas as comunicações tinham sido interrompidas. Por isso, eles tentam usar os satélites e os drones espiões sobre Londres para avaliarem melhor a situação, mas eles não obtêm muita informação, apenas imagens da cidade em chamas. Então, o Alan ordena que as forças especiais entrem em ação, porém as tropas mais próximas estavam em Cecília, a duas horas de distância da capital da Inglaterra. Depois, ele pede para ser colocado em contato com os britânicos. É nessa hora que os figurões são informados que o presidente americano estava em um helicóptero à caminha do aeroporto, e aí todos respiram aliviados. Mal sabiam eles do que estava por vir. No aeroporto, a Lani se mostra muito impactada com o banho de sangue que presenciou, pois nunca tinha passado por esse tipo de situação, enquanto o Asher, que já tinha estado no meio de um tiroteio antes, fica bem de boa. Ele só fica chateado mesmo pelas vidas perdidas. Nessa hora, um míssel acerta um dos helicópteros da comitiva, e o Mike percebe que aquilo não tinha acabado, pois os terroristas estavam no topo dos prédios atirando mísseis teleguiados. Logo, os pilotos das duas aeronaves restantes começam a fazer manobras evasivas, disparando neutralizadores para bater em os mísseis. Só que a proteção termina rapidamente, e em uma atitude heróica, um dos helicópteros se sacrifica para manter o presidente a salvo. Contudo, isso não adianta de nada, porque mais mísseis são disparados, e atingem a aeronave derrubando ela do céu, fazendo a Line se descontrolar de vez, enquanto o Mike e o Asher se preparam para o impacto. Aí, quando o helicóptero se choca contra o solo, os três são os únicos a sobreviver, mas a Line, que se descontrolou, não se preparou para a queda, e teve a barriga atravessada pela fuzilagem do helicóptero, causando um ferimento mortal. Então, o Mike faz uma despedida tocante da amiga, que ele tinha escolhido para ser madrinha do seu filho, e a Line pede que ele se vingue, fazendo os terroristas pagarem por aquilo, e o agente promete que faria isso. E essa queda tinha sido transmitida em tempo real para a Casa Branca, deixando o Alan e os demais figurões horrorizados com a cena. Em Londres, o Mike tenta pedir ajuda pelo rádio, mas nada funciona, por isso ele e o presidente tem que sair dali correndo, já que os terroristas se aproximavam em suas motos. Nessa hora, o Amir manda uma mensagem através da internet, dizendo que levaria a guerra até os ocidentais, que transformaram suas terras em caos, e matam as suas famílias remotamente apertando apenas um botão. Assim, o Alan descobre que o terrorista ainda estava vivo, contando que o Amir era um dos 10 criminosos mais procurados do mundo, possuindo uma grande rede de contatos com as quais ele vendia armas para qualquer país em guerra. Nesse momento, o próprio Amir liga para o vice-presidente, dizendo que nunca levantou um dedo contra os americanos, mas o Alan fala que ele armou os que levantaram, e o Amir rebate falando que apenas vendeu armas assim como os Estados Unidos fazia, deixando o Alan calado. Depois, o terrorista pede a vida do presidente americano em troca de um cessar-fogo, mas é claro que o Alan recusa, e o terrorista desliga falando que qualquer morte dali em diante, era a responsabilidade do vice-presidente. Então, o Alan manda que investisse em as empresas de fachada que o Amir tinha em Londres, para poder derrubar o terrorista antes que seus homens encontrassem o presidente Asher. Enquanto isso, o Mike dá uma paulada em um policial, e deixa o Asher horrorizado, mas o agente explica que aquele era um policial fake, já que ele estava portando uma AK-47, contando que alguém do alto escalão estava apoiando os terroristas, por isso ele não sabia em quem confiara. No entanto, o Mike conhecia uma base do MI6 ali perto, onde tinha gente que ele confiava, só que eles tinham que sair das ruas para chegarem até lá, e os dois vão para o subsolo através de uma estação do metrô. Só que por azar, eles são seguidos, e o Mike usa as bombas de fumaça que pegou o do falso policial para finalizar quase todos os terroristas. Somente o Raza, um dos irmãos do Cameron, fica vivo, e o agente usa o cara para provocar o Cameron pelo rádio. E o terrorista não deixa barato, falando que iria finalizar o presidente bem devagar, online para todo mundo ver. Por isso, o Mike resolve encerrar a brincadeira, e obriga o vilão a ouvir o Raza indo de base, sem poder fazer nada. Depois, ele interrompe a comunicação. Então, o presidente, visivelmente assustado, questiona se aquilo era mesmo necessário, e o agente responde que não. E vamos combinar que provocar um dos terroristas nessa situação não foi nada inteligente da parte do Mike. Em paralelo, a equipe do Alan pensa nas formas que o Mike poderia estar usando para mandar uma mensagem, já que toda a comunicação deveria estar sendo monitorada. E eles têm a ideia de verificar o drone que estava acompanhando o presidente. Dessa forma, eles veem o agente apontando para o drone, fazendo o número 6 com as mãos, concluindo que ele queria dizer em mais 6. Por isso, eles começam a checar as instalações das agências próximas da localização do presidente, e descobrem para onde os dois estavam indo. Enquanto isso, em um túnel subterrâneo, o Asher demonstra se sentir culpado pelas vidas inocentes que tinham sido perdidas, e Mike tenta tranquilizá-lo. Mas o presidente se mostra bastante assustado, fazendo o guarda-costas prometer finalizá-lo caso ele seja capturado, pois ele não queria ser torturado pelos terroristas. No fim da tarde, o Alan entra em contato com a sede da Scotland Yard, e o Kevin, junto do John, informam que descobriram que o primeiro ministro britânico tinha sido assassinado, levando a crer que tudo aquilo foi uma armadilha planejada durante anos. Eles também concluem que, já que as ruas estavam sem civis, a melhor estratégia seria chamar de volta todas as forças de segurança, e deixar o exército cuidar dos terroristas que sobrassem. E uma rápida curiosidade sobre a Scotland Yard, na verdade, esse nome serve para se referir popularmente à Polícia Metropolitana de Londres, a principal força policial responsável pelo patrulhamento na Grande Londres, que inclui a cidade e os seus arredores. Esse nome surgiu em 1829, quando o parlamento britânico criou a Polícia Metropolitana, estabelecendo ela como a primeira força policial organizada e uniformizada no mundo. E a sede dessa polícia ficava na rua Great Scotland Yard, por isso esse termo passou a ser associado a essa força policial. Mas de volta ao Mike, ele chega até a casa segura do MI6, se encontrando com Jacqueline Marshall, mais conhecida como Jax, uma velha amiga que conta para ele com detalhes tudo o que se passava na cidade. É nessa hora que eles descobrem quem estava por trás dos ataques, e o presidente Asher revela que não sabia sobre o casamento da filha do Amira, muito menos que a explosão de dois anos atrás iria vitimar tantos inocentes. Em seguida, ele e o Mike ouvem uma mensagem codificada do Alan, falando para eles ficarem por ali, que as forças especiais iriam buscá-los. E para provar que era mesmo o vice-presidente falando, o cara conta sobre a ilha Jaco. Então os caras ficam ali só de boa conversando, e o presidente fala que o Mike ter adiantado o seu cronograma sem avisar ninguém tinha salvado a vida dele, e agradece ao guarda-costas. Após isso, o Asher começa a falar como era ser pai, e sobre tudo que o agente deveria esperar, tranquilizando o Mike, ao dizer que ele se sairia bem. Nessa hora, os membros das forças especiais chegam até a casa, e o agente acha aquilo bastante estranho, pois tinha sido rápido demais. E ao checar as câmeras de segurança, vê que eles eram na verdade terroristas, que haviam interceptado a mensagem do Alan de alguma forma. Assim ele faz a Jax fugir dali, e manda o presidente ficar escondido, enquanto o filhote do 007 vai enfrentar os vilões sozinho, deitando cada um deles, menos o último que é deitado pelo presidente Asher. Então eles vão para a garagem do prédio, onde encontram um veículo blindado, e saem em direção à embaixada dos Estados Unidos. Só que no caminho, eles são emboscados por terroristas, e acabam sendo atingidos por um caminhão. Nessa, o presidente termina capturado, e o Mike é quase finalizado por um dos vilões, mas ele é o cara, e consegue finalizar o bandido antes. Enquanto isso, a Jax chega até a sede da Scotland Yard, em busca do traidor, e se encontra com o John, que fala para ela, que o traíra deveria ser alguém no alto escalão. Depois, ela e o Kevin, vão falar em vídeo chamada com o Washington, e os homens do Alan, contam o que descobriram sobre um prédio em construção, bem no meio de Londres, que aparentemente estava abandonado, mas era a sede da organização terrorista. E para lá, foi exatamente onde o Asher foi levado. Em seguida, a Jax mexe com seus paranauês de hacker, e consegue reativar as câmeras de segurança da cidade, desabilitando o código, que os terroristas haviam usado para bloqueá-las. Longe dali, o presidente Asher se vê frente a frente, com Cameron, que conta sobre o seu plano ser finalizar o político, em uma live na internet, transmitida para o mundo todo. Do lado de fora do prédio, o Mike e a equipe das forças especiais, começam um tiroteio contra os terroristas, quando eles são informados, que dentro do prédio, haviam cerca de 100 homens armados. Mas o Mike não se importa com isso, porque afinal, ele é o filho do Rambo, e resolve entrar lá sozinho. Porém, antes de dar uma de bonzão, ele faz os soldados atirarem no gerador do local, apagando todas as luzes do prédio, e entrega ao líder do esquadrão, um detonador, para ele acionar assim que o agente lhe desse a ordem. o prédio usando óculos de visão noturna, e instala alguns explosivos nos canos, com gás inflamável do local. Em seguida, o Mike sai finalizando os terroristas pelo caminho, enquanto avança até a sala, onde o presidente americano era mantido. Lá, o Cameron dá uma surra no Asher, por estar com bastante raiva, por ter perdido o irmão. E o vilão ainda revela, que o ataque de dois anos atrás, vitimou a sua irmã, que estava se casando, e ela morreu nos braços dele. E aí, o presidente Asher, responde que não iria aceitar, que o Cameron usasse a morte da jovem, como justificativa, para suas atrocidades. E isso irrita ainda mais o terrorista. Logo, os homens do vilão restabelecem a energia, usando um gerador extra, e o Cameron inicia a live para todo mundo, dando umas boas porradas no presidente, e pegando um facão para descolar a cabeça dele, deixando todos que assistiam bem impressionados, principalmente o pessoal da Casa Branca, que ficam atônitos. Já o Mike, é quase pego pelos terroristas, quando a luz retorna, mas ele consegue se livrar, e chegar até o presidente, momentos antes do Cameron descolar a sua cabeça. Aí, ele finaliza diversos terroristas, e no meio dessa confusão, o sultano acaba sendo atingido por um tiro. Então, o Mike começa um x1 contra o Conran, fazendo um discurso patriótico, enquanto surra o vilão. Só que nesse meio tempo, o sultano, que já estava mais para lá do que para cá, acaba deixando cair uma granada, e o Asher grita pelo Mike, e os dois conseguem fugir da explosão. No entanto, o Conran aproveita essa brecha para fugir dali, e os dois americanos tentam escapar, só que eles encontram muitos terroristas pelo caminho, e o Conran se junta com os companheiros, para largar aço neles. Sem demora, a munição dos dois acaba, e eles ficam encurralados. Por isso, o Mike liga para o líder das forças especiais, e fala para ele apertar o detonador, mas o cara se recusa, porque eles ainda estavam dentro do prédio. Então, o Mike insiste, e convence o cara a apertar o botão. Depois, ele corre com o Asher até o fosso de um elevador, e se joga lá dentro, enquanto uma explosão acontece, e o fogo consome tudo, acabando de vez com os terroristas. Mais tarde, vemos os soldados americanos entrando no prédio em ruínas, e encontrando os dois caras ainda vivos, deixando todos felizes na sede da Scotland Yard, e na Casa Branca em Washington. Após saírem do fosso do elevador, o presidente Asher felicita o Mike por mais um resgate, e o agente entrega ao líder das forças especiais, o telefone via satélite, dizendo que com aquilo, eles poderiam encontrar a localização do Amir Barkawi. Longe dali, em um estacionamento, o John tenta fugir do país, após ele ter ajudado os terroristas em troca de 20 milhões de euros, mas ele é pego no ato pela Jax, que tinha descoberto as falcatruas dele, ao usar os seus paranauês de hacker. E inicialmente, ele tenta justificar a sua traição, argumentando que queria mostrar como a nação estava vulnerável, reduzindo os gastos de insegurança, enquanto o mundo se tornava cada vez mais perigoso. E o John até convida Jax para fugir com ele, mas a mulher não quer saber disso, e tenta prendê-lo, só que o cara resiste, e ela o finaliza ali mesmo. Já no Lehmann, o telefone do Amir toca a comunicação do Alan, falando que o plano do terrorista de acabar com o presidente americano tinha fracassado, e o vilão rebate, dizendo que aquele era apenas o começo da guerra, e que ele ia dedicar a vida toda para finalizar o vice-presidente. E aí, em tom de deboche, o Alan manda o cara olhar pela janela, e após a confirmação de que o local não tinha civis, um drone explode o terrorista. Duas semanas se passam, e o novo primeiro-ministro do Reino Unido começa a reconstruir a cidade destruída pelos ataques. Já nos Estados Unidos, vemos que a filha do Mike havia nascido, e que ele tinha tirado uns dias de folga para ficar com ela por cortesia do presidente Asher. E ele e a Lia tinham dado para a garota o nome de Lyne, em homenagem à amiga e antiga chefe do agente. E encerramos com o Alan fazendo mais um pronunciamento patriótico na televisão, enquanto o Mike decide que não ia pedir demissão. Por isso, ele deleta aquele e-mail. Fala, galera! Vocês querem ver o terceiro filme dessa trilogia aqui no canal? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses dois que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir, e até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho